Segunda, raspadinha, não, não foi, agora, eita porra, caraca rapaziada, cê é louco, pegou legal Rapaziada, acabei de chegar no local do grau, vamos inaugurar a XRE, olha isso, a moto tá com a rabeta novinha ainda rapaziada Será que vai pegar hoje hein, caraca a pinça já tá aliviada, vamos lá, tem um pouco tempo aqui pra testar ela no grau, então vamos lá rapaziada Lembrando que a coroa tá ruim, não sei nem se ela vai subir, de segunda né galera, não sei, e pra completar o pneu da frente tinha furado, certo, fui remendar ontem E aí galera, a gente não achou o pré, remendamos, e agora parece que tá furando de novo, né, desgraça, não é isso galera E eu não sei o que que tá furando o pneu da frente, nossa ele tá secando demais, tô com medo de empenar o aro Ah, já secou muito rapaziada, nossa, ó tá murchinho já, poxa vida, vou testar aqui antes que ele seque logo De segunda né, 30 por hora Eu vou ali na frente calibrar o pneu galera, não dá pra andar com o pneu desse jeito não Não é possível que agora não dê pra dormir num grauzinho nessa moto, coisa difícil Olha isso, ó, pelo menos dá pra testar essa estrada de terra aqui, ó, de terra não, de paralela epítica, sei lá, esse diabo dessas pedras aqui Eu quero é dar grau, coisa difícil, velho irmão Alivia a pinça, vai dar certo agora Agora sai esse grau Se a coroa deixar né, que a coroa também tá com o dente fino Vamos agora Primeira Segunda Ah, não vai subir, é sério Subiu Aê rapaziada Terceira Caraca galera, GZRZ onando grau, é muito foda Subiu com muito sacrifício, essa coroa aqui tá foda Nossa galera, muito top essa moto, é muito grande ela galera É muito monstra Primeira, segunda Tá subindo com dificuldade, mas tá O freio funciona Mas tá subindo né galera Vai Ah, não vai subir mais, acabou o kit Não, não é possível, dois graus que eu dei na moto Ô desgraça Vamos XRE, suba Último suspiro da sua coroa, vai Tentar subir aqui no jeito pra ela Ó o pneu, cadê? O pneu ainda tá bom 25 30 Vamos Ah, não vai galera Já era Já era o kit Subiu A rabeta até que é longe de raspar, tá subindo bastante Queria só dar uma raspadinha galera Só pra Pra deixar registrado galera Olha como a bicha deita O tal do quebrão Como é que faz? Essa moto acho que vai ser boa de quebrão hein Que ela deita Que é uma beleza viu Veja a hora de trocar esse kit Ah galera, por que eu não troquei o kit? Tá lá em casa a coroa Adivinha? O cara que trocou a última vez o kit Apertou demais os parafusos Que beleza né Vai, suba XRE Suba Ah Não tá pegando o kit dela Já era galera Primeira né Pra ver se ela sobe Segunda Ah, primeira e segunda sobe A rabeta não tá raspando não A roda tá parando aí Tá dando ruim E a rabeta não raspou Ela ficou alta pra caramba E não raspou a rabeta ainda Que estranho Ou será que não sinto? Era pra fazer um barulho né Não, vamos tentar raspar essa rabeta Se raspar a rabeta Ela tem que tá um pouquinho mais rápida Porque senão eu posso desequilibrar Segunda Ó como tá desequilibrando Ó Tá desequilibrando muito Mas isso aí é por causa da Da roda que tá parando Primeira Segunda Joga pra trás Raspou um pouquinho Vamos tentar de novo Acho que vai dar certo Porque de primeira Ela desequilibra muito Ela fica assim A roda girar Aí tá foda Já alivi a pinça Tá É porque tá devagar De puxar de primeira Mas deu encostadinha Eu escutei Vai ter que ser aqui no reto mesmo Ali tá desequilibrando muito Desequilibrou de novo Segunda Raspadinha Não Não foi Agora Eita porra Caraca Rapaziada Você é louco Pegou legal Agora Vocês ouviram Então agora De novo Por aqui Será que dá certo Aqui desequilibrou muito Não Não deu E aqui Aqui também tá caindo assim Pra cá A pista Eu vou desequilibrar Ah Na subida Acho que o problema É a subida galera A subida não vai É bem ali O cantinho pra raspar No reto Ali é que é o bom Pronto É aqui Tem ninguém vindo Aqui que é o canto bom Olha o buraco Aê Rapaziada Eita Será que pegou a placa Acho que não Acho que não tá fazendo nada não É ali O canto Rapaziada É ali É muito bom O barodinho raspando Galera Não foi Nossa Desequilibrou demais Será que o pneu tá seco Deu uma lapada forte agora Mas raspou de novo Deixa eu olhar o pneu Senão eu vou empenar esse aro Desci agora com a lapada muito seca Vai vir um carro Ô desgraça Ô dia difícil Cadê o pneu Não tá cheio ainda Tem um carro ali Não Já foi Dobrou De novo De novo Rapaziada Sei nem se tá raspando muito Ou pouco Sei lá O que é que tá acontecendo Eu sei que ela tá raspando Quase dormindo Já Olha o buraco Nossa Já tá parando muito Toma Pega porra Toma devagar galera É ruim fazer isso aqui devagar Segunda Parou a roda Será que vocês estão ouvindo o barulho Dela raspando Ah Tem um que ir embora Rapaziada Tem um que ir embora Tem um que ir embora Caraca Poxa Poxa Vamos lá Última Não Tem um que ir embora Porra Tem um que ir embora Vamos olhar como é que ficou a rabeta Será que raspou mesmo Vamos saber agora Pô Olha aí ó Caraca Olha isso Rapaziada Raspou até aqui Que top galera Raspou na frente Nossa véi Pronto galera Podemos ir embora agora Acionar o freio da frente Que acabou né Porque eu alivi a pinça Pronto Vamos simbora rapaziada Cê é louco galera Até que fim Dei grau na XRE Mesmo com o kit ruim Deu certo ainda galera Então é isso rapaziada Primeiro grau na XRE Não foi muita coisa Principalmente que eu não consigo subir de segunda Então é isso Espero que vocês tenham gostado do grau na XRE Muito obrigado por ter assistido E até a próxima galera Valeu Fui Transcrição e Legendas por Querida